Não corte aqui, podia pedir fora, mas eu vou pedir aqui. Bexiga urinária, olha pra cá. Paula. Aperta aí. Bexiga urinária, próstata, na frente ou atrás, próstata. Corpo cavernoso do pênis, corpo esponjoso do pênis. O cabelo anda mais... É o lilás. Na extremidade. Bulbo do pênis, glande do pênis. A uretra. Glande. Glande. Nós vimos isso, né? Tudo é a uretra, mas eu vou querer as partes. Aqui, poção prostática da uretra. Porção membranosa da uretra e porção peniana da uretra. Porção peniana da uretra ou porção esponjosa da uretra. É sinônimo. Ok? O útero, colo do útero, canal vaginal, onde eu estou apontando é que onde eu vou colocar uma ferida. Canal vaginal, parede anterior da vagina, parede posterior da vagina. Bixiga urinária, uretra, reto, útero, colo do útero, canal vaginal, parede anterior da vagina, parede posterior da vagina. Bexiga urinária, uretra, reto. Ok?